A Volvo criou o Concept Truck porque é uma marca focada na inovação. E esse caminhão foi criado para ser um laboratório sobre rodas, granileiro com basculante, que é uma aplicação extremamente comum para nós. Fizemos parcerias com fabricantes de trailers, fabricantes de pneus e também com um sistema hidráulico. Uma das principais novidades desse projeto é a utilização do iSave, que já é um conceito utilizado lá na Europa, para que o motor tenha mais torque em baixas rotações e, com isso, melhore bastante o consumo de combustível. Também temos uma cabine mais baixa e longa, aliada aos defletores de ar maiores, para melhorar a aerodinâmica do conjunto como um todo. Nós temos algumas inovações na parte elétrica do veículo, um painel solar e supercapacitores para melhorar a vida útil das baterias. E a gente criou o Concept para podermos testar as tecnologias que aplicaremos no futuro no nosso veículo. Legenda Adriana Zanotto